O canal Aguaí AguaVlog Eu estou saindo aqui da casa do cliente São seis e dez da tarde Uma tarde bem ensolarada E vou levar vocês para dar uma volta comigo aí Espero que vocês gostem da cidade de Aguaí Um abraço a todos e não esquece de se inscrever lá no canal Valeu! Então eu vou dar um rolê aqui na parte de cima aqui do Sinini Aqui na parte do Bela Vista Alto Estou pensando ali o vinho E o pau verde E eu estou fazendo um negócio com a mão aqui Para ver se está certo o áudio Para ver se melhora Vamos lá Eu vou dar um rolê aqui pela frente Hoje é dia 27 de dezembro de 2019 E calor hoje, hein? Pouco da merda Hoje tem calor Então aí, né? Eu vou dar um rolê Eu vou dar um rolê aqui pela frente Uma das partes da cidade mais cortando O meio da cidade, né? Mas aí no rolêzinho É Estou falando bem alto Porque o Sinini está ficando com o áudio muito legal Então eu não sei Então agora estou falando bem alto mesmo Bem gritante mesmo Vou passar aqui na um rolê aqui pela rua da rádio A gente parece um ET com a câmera na cabeça Todo mundo está olhando para a gente Mas faz parte Vai a rádio alternativa lá Sabemos que não tem boa lá Não E a rua Nazareno Sardione Volvada Outra ropa aqui Outra ropa aqui Outra ropa aqui Muito bem Muito bem Muito bem Outra ropa aqui Aqui tem de oficina do meu amigo Cleonir O meu amigo Cleonir é precisar de arrumar a moto Caboclo com o pão mesmo Vai lá no Cleonir O Cleonir é firmido Ela arruma mesmo Vai ir ficar arremendando Ela é mais firme Deixa eu ver lá Vamos ver aqui pela pontinha do Monte the Fedell Vamos lá. 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 Vamos lá.